Serás feliz na tua estrada Por outro amor iluminada Pois não te quero mal nem bem Meu bem, perdoa Perdoa meu coração, pecador Você sabe que jamais eu viverei Sem o seu amor Ei, campeão do alvorecer na Difusora e em Manaus, em Manaus e na RDA seis e vinte e nove Ah, que peninha O tempo está absolutamente esgotado para este espetáculo começado às três da matina Três da matina com o Capricorniano de dezesseis de janeiro, meu colega, morador do conjunto Viver Melhor Barco Salles Ah, moleque Também na madrugada, a presença deste brilhante técnico, eminente técnico, esse favo de mel Siméu de abelha de criatura Como é o nome dele? É o Ariano Carlinhos Ele é nosso irmãozinho Também na madrugada, Ismael Moura da Conceição Geminino de ótima qualidade Aromano Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da Rádio Difusora E você está aí, prezado amigo, campeão destas madrugativas todas Campeão destas madrugadas da Difusora Isso, filho, é digno na sua, na sua, na sua presença Presença muito digna, muito boa E a sua muito honrosa audiência, a sua muito estimada presente Nós estamos agradecendo e desejando de coração que o amigo tenha a continuação de um domingo muito feliz Sobre todos os pontos de vista E aqui nos cabe acrescentar E nós não entendemos a vida Sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão Sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor Fiquem todos com Deus, 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 Deus O grande arquiteto do universo E Nossa Senhora Aparecida Vai para os céus do Brasil Pela Rádio Difusora do Amazonas O jornal especial de domingo É revista do rádio Vão, vão chegar agora Na sala de transmissão da Rádio Difusora Paulo Roberto Guerra Mitoso Dom Sérgio Eduardo Castriano E ser bispo metropolitano de Manaus E o professor Adson Matos Estes três corações reunidos Fazem a festa da comunicação Do bom entendimento Da partilha Da confraternização Na revista do rádio Que está no seu rádio Pela Difusora A partir de agora Pare de falar, homem Bom dia, amigos Seu horário já acabou Isso, então, bom dia, amigos E até mais ver, com a graça de Deus Bom dia Os acontecimentos Que fazem a história Do Brasil e do mundo Estarão em seu rádio A partir de agora No Jornal da Manhã Com a equipe da verdade Pela Difusora Bom dia Manaus amanhece de tempo instável E com vinte e cinco graus De temperatura A máxima de hoje Deve ser de trinta e três Graus Celsius Chuvas localizadas Caíram na madrugada Dentro da previsão Do clima tempo De nove milímetros A umidade do ar É de noventa por cento Hoje é domingo Doze de novembro Dia de São Josafá Também é o dia Do diretor de escola Dia dos supermercados E o dia nacional Da liberdade Chegamos aos trezentos E dezesseis dias do ano E faltam quarenta e nove Para terminar dois mil e dezessete Datas e fatos Principais registros da história Mil oitocentos e vinte e três Pedro I do Brasil Manda o exército Invadir o plenário Da Assembleia Constituinte De mil oitocentos e vinte e quatro Prendendo e exilando Diversos deputados Mil novecentos e seis Quatorze bis volta a voar Desta vez percorrendo Uma distância de duzentos e vinte metros Em vinte e um vírgula cinco segundos Em dois mil e um Avião da American Airlines Cai no bairro de Pins Em Nova Iorque Matando os duzentos e sessenta Passageiros e tripulantes Além de outras cinco pessoas No solo Última reunião dos três Integrantes ainda vivos Do Beatles Paul McCartney Ringo Starr E George Harrison Que viria a falecer Sete dias depois O que é destaque Nesta edição Enem Enem em seu segundo dia Tem provas de química, física e biologia Em Manaus os portões fecham às onze horas Para garantir segurança à população Nas festas de final de ano Secretaria de Segurança Pública Monta base avançada no Palacete Providencial E mais Agenda, saúde, entrevistas, humor Antigos reclames e a discografia Hoje com Gal Costa Na maior e melhor revista do rádio É o Jornal da Manhã Especial de Domingo Que está começando Seis horas e trinta e cinco minutos Em Manaus Vamos às nossas primeiras notícias De oito a vinte e cinco de dezembro O espetáculo Um Sonho de Natal Produzido pela Nova Igreja Batista Traz uma versão inédita do espetáculo Com a temática africana Inspirada nos melhores musicais Será a décima sexta edição Do evento natalino Que conquistou a cidade Desde dois mil e dois Em dois mil e dezessete Serão mais de mil e quinhentos Artistas voluntários Que se revezam no palco Para mostrar por meio da arte O nascimento de Jesus Cristo Nos bastidores a infraestrutura Mais trezentos Três mil, digo, de Jesus Cristo Nos bastidores a infraestrutura Pessoas apoiam o espetáculo Que já faz parte do calendário De eventos natalinos em Manaus O show tem duração de uma hora e trinta minutos E é recomendado a toda a família Já que traz um mix artístico De teatro, dança, coreografia Interpretativa, balé, patins, artístico Percussão, artes acrobáticas e sicenses E ainda fantoches e orquestras O espetáculo conta com a tradicional Árvore de Natal Humana Que reúne mais de noventa vozes Com trilhas emocionantes O diferencial deste ano será a nova temática Que propõe trazer o Natal ao continente africano Em um show encantador Cheio de luzes e muita alegria Dos musicais temáticos africanos Três mil oitocentos e noventa e cinco Empresas foram extintas no Amazonas De janeiro a outubro deste ano Houve uma queda de dezenove vírgula quatro por cento Do número de extinção de empresas no estado Se comparado com o mesmo período de dois mil e dezesseis O fechamento de empresas foi maior no mês de março E menor em outubro De acordo com dados da junta comercial do estado Do Amazonas a Jusceia A Secretaria de Segurança Pública do Amazonas Divulgou ontem que a Polícia Militar Tera uma base avançada em funcionamento No Palacete Provincial Na Doutor Moreira De acordo com o governo local Continuará funcionando como museu Mas abrigará em seu TRU Um anexo da vigésima quarta Companhia Interativa Comunitária Dedicada ao policiamento na área central da cidade A implantação da base Não vai interferir no funcionamento Do espaço como museu Nesse sábado o vice-governador E secretário de segurança Bosco Saraiva Visitou o espaço e falou da importância Da criação dessa nova base Inicialmente a proposta Se funcionar até janeiro Em apoio a operação Natal Seguro No centro também por conta das ações Para reforçar a segurança da população Nesse período de compras de fim de ano O governo estadual montou a delegacia móvel Esportes Um dos maiores boxeadores da história do país Arcelino Popó Freitas Se despediu na madrugada de hoje Do esporte com uma vitória Aos quarenta e dois anos Ele derrotou por pontos o mexicano Gabriel Errei Martínez Em um combate realizado em Belém Do Pará O baiano saiu vitorioso Por decisão unânime Um paraquedista de trinta e sete anos Morreu por volta das dezesseis horas de ontem No hospital municipal de Novo Hamburgo Na região metropolitana de Porto Alegre Ele sofreu poli-traumatismo Após colidir contra um muro No momento em que tentava pousar No aeroclube da cidade No segundo dia de prova do exame nacional do ensino médio Enem que acontece hoje Os horários de abertura e fechamento dos portões Serão os mesmos do primeiro dia de prova Neste domingo os candidatos terão de responder Quarenta e cinco questões de química, física e biologia E outras quarenta e cinco de matemática Todos os portões serão abertos às doze horas E fechados impreterivelmente às treze Conforme o horário de Brasília É bom lembrar, horário de Brasília As provas começam trinta minutos após o fechamento dos portões A atenção deve ser redobrada Em estados que tem um fuso horário diferente Ou que, ao contrário de Brasília Não estejam no horário brasileiro de verão Os candidatos devem chegar com antecedência Pois em locais grandes e muito movimentados O tempo para achar a sala de prova Pode ser maior que o esperado Reforçando Aqui em Manaus os portões abrem às dez horas E fecham às onze horas da manhã Onze da manhã Destaques de capa dos principais jornais do país Neste domingo O Globo do Rio de Janeiro Sairemos pela porta da frente Diz Aécio sobre desembarque do governo Temer Folha de São Paulo O que muda com a nova lei trabalhista E o que os tribunais ainda podem rever O Estado de São Paulo Fundo eleitoral de um e meio bilhão Retira setenta milhões de verbas da saúde Ronaldo Central, capital da república Correio Brasiliense Justiça determina que os servidores da SEB Normalizem fornecimento de energia Valor econômico Modernização trabalhista Adequo às regras aos novos tempos Diz Temer Estado de Minas Filho de Durval Ângelo E ativistas brasileiros libertados No Zimbábue Passam bem Jornal do Comércio no Recife Violência em Pernambuco Traumatiza a população que adoece E muda hábitos para fugir Das estatísticas Fortaleza Diário do Nordeste Presos do Comando Vermelho Fazem motim em cadeia Existem saída de detentos do PCC Em Senador Pompeu Zero hora de Porto Alegre Polícia busca imagens da fuga de ladrões Antes de serem mortos em confronto Na Avenida Ipiranga Isso em Porto Alegre Seis horas e quarenta e um minutos em Manaus Do lado oposto da bancada Está Dom Sérgio Eduardo Castriani Nosso recebido metropolitano Bom dia Dom Sérgio Bom dia Paulo Bom dia ouvinte É bom estar aqui de novo né Depois dos dois domingos fora Muito bem Dom Sérgio Sentimos a sua falta aqui Mas o padre Charles preencheu Esta lacuna com muita competência Como sempre Claro, claro Ele é bom mesmo né Sem dúvida alguma E Dom Sérgio Esta semana temos aí o feriado de quinze de novembro E que marca a reinauguração da Praça da Matriz Pois é, finalmente vai ser entregue a população Demorou mas parece que está bonita né A praça é bonita Se não estragaram está bonita Não vi ainda como está Vou ver agora de manhã Porque vou celebrar missa lá Vamos ver como é que está O senhor vai celebrar missa agora na catedral Sim, sete e meia E logo depois fará uma visita de inspeção ao local O Dom Sérgio vai dar uma olhada Para ver como é que está A originalidade da praça foi mantida Dom Sérgio segundo as informações O relógio municipal também Passou por reparos E esta é a grande marca aqui do centro de Manaus Claro, a praça Toda cidade tem uma praça bonita Tem que ter uma praça bonita né Que marca a cidade São Paulo é a praça da fé Toda cidade é a praça da matriz É a praça nossa, da cidade toda Só vamos esperar Dom Sérgio Eu tenho certeza que o prefeito Arthur Vai estar atento para isso É pra segurança Pra que as pessoas não venham Porque aqui temos uma cultura estranha As pessoas não zelam pelo que é seu Pra que não venham a depredar a praça E que os ambulantes também Não fiquem nas cercanias da praça da matriz E isso já se tornou costume em Manaus Vamos esperar que isso aconteça Que a praça seja bem guardada Que a segurança seja dia e noite no local Para que esta aqui é a praça de maior visibilidade de Manaus Que está em frente a nossa catedral na entrada da cidade de Manaus Interessante, Paulo Quando a coisa está limpa a gente conserva né Quando chega os lugares sujos a gente suja mais ainda É verdade Dom Sérgio esteve em viagem ao Rio de Janeiro Como é que foi a viagem Dom Sérgio? Foi muito boa Comunidade muito animada Foi a Crisma É lá uma área missionária que pertence à Paróquia do São José Operário Que eles acompanham lá Fica na RDS do Tupé né São comunidades da município de Manaus ainda longe A volta pelo menos um banzeiro terrível né Mas muito boa a comunidade lá Foi boa a viagem Isso é bom pra saúde inclusive pro senhor né Claro é muito bom É muito rápido né Seria melhor mais devagar Mais com mais calma De voadeira é muito rápido a viagem Dom Sérgio além da missa que o senhor vai hoje oficiar A partir das sete e meia na nossa catedral metropolitana A praça, a igreja matriz O que mais o arcebispo fará hoje? Hoje está tendo ali na salida do coração de Jesus Assembleia do Apóstolo da Adoração Então vamos lá passar o dia lá com as senhoras do Apóstolo da Adoração Pois a tarde na matinha tem vestimento de ministros Ministros da Eucaristia Vamos ouvir agora a mensagem que nos traz hoje Dom Sérgio Eduardo Castriani A ser bispo metropolitano de Manaus Que mais uma vez teve estendido aqui o tapete vermelho Para a sua passagem Ele está aqui à minha frente do outro lado da bancada Aqui nos estúdios da Rádio Difusora FM Dom Sérgio, qual é o tema da nossa mensagem hoje? Vigiai e orai porque não soubeis o dia nem a hora Vigiai e orai E é bom que todo mundo vigie e ore bastante Que os tempos estão aí muito nebulosos Dom Sérgio traz agora esta mensagem Em seguida ele fará uma oração e nos dará a benção Fique com o nosso arcebispo metropolitano Dom Sérgio Eduardo Castriani Meus irmãos e minhas irmãs Hoje temos na liturgia a parábola das dez virgens Cinco prudentes e cinco imprudentes Essa parábola ensina para nós Muita coisa, mas eu queria fazer uma leitura Hoje meio diferente Veio como uma leitura batismal As lâmpadas nós recebemos no dia do nosso batismo Quando nós fomos batizados Nós recebemos uma vela acesa do padre No final do batismo Essa vela que nos acompanha de toda a vida A luz de Cristo Deve ser mantida Então, sim também as virgens Estavam com a lâmpada acesa esperando o noivo Que vinha a chegar A lâmpada do batismo Temos que conservá-la Para encontrar Jesus Agora, Jesus demora às vezes para vir Parece que não vem mais Parece que demora demais Então a tendência é Deixar apagar essa lâmpada E não preocupar-se mais com a vida espiritual Nem com a vida de fé Nem com a vida de caridade Então quando ele chega Nós estamos preparados Então é importante isso Alimentar a vida de fé Alimentar a nossa vida de caridade Nossa vida cristã A lâmpada tem que ser mantida acesa Sempre, 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 sempre Sempre acesa a lâmpada do batismo Que nós recebemos Isso está no livro Da primeira leitura Do livro da sabedoria Sabedoria de Deus Que se deixa encontrar Que se manifesta Aqueles que a procuram Nós procuramos a sabedoria de Deus Quando nós nos esforçamos Por conhecer a sua vontade E a sua palavra Ele se revela a nós Quando ele nos abandona Deus está sempre ao nosso lado Nos acompanhando Agora basta Nós temos que querer ser acompanhados por ele Querer descobrir a vontade dele Mas a vida às vezes Nos tira Dessa perspectiva Preocupações da vida E a vida Outra coisa Ele vem de noite De noite O Paulo dizia aí Que estamos em tempos difíceis Difícil mesmo Jesus vem sempre À noite À noite À noite da ignorância À noite da violência À noite da doença Aí Jesus se manifesta Como luz do mundo Como luz que pode dar Sentir na nossa vida Não precisa de ter a lâmpada acesa O salmo É aquele salmo Que diz que a nossa salma Tem sede de Deus Naturalmente nós queremos Encontrar com o Senhor Mas a vida Nos afasta dele Nos afasta Da verdade Nos afasta da comunidade Então manter a cesa A chama Como é que se mantém a cesa A chama Primeiro com a oração Vida de oração Vida de procura de Deus Leitura da palavra Na liturgia Na participação da comunidade Depois Uma vida honesta Uma vida digna Uma vida Que seja Ética Profética Isso é importante Para manter a cesa A chama Da nossa fé Da nossa esperança Da nossa caridade E aí Nós estamos preparados Para encontrar com o Senhor Quando Ele vier Por isso Ele vai dizer No fim Vigiar e orar Porque não sabemos O dia nem a hora Não sabemos Quando o Senhor vem Quando o Senhor virá Definitivamente Nossa morte Mas cada dia Ele vem Cada dia Ele vem Na nossa vida Sempre está vindo Nós temos que encontrá-lo Estamos iluminados Por Ele Mas a gente não Peça atenção Não Não fica atento A vinda dEle Ele passa por nós Nós não o encontramos Mas a segunda A liturgia de hoje Fala da morte Da ressurreição Todos vamos ressuscitar Paulo Na sua carta Vai dizer que A morte não tem mais poder Sobre nós E nós vamos ressuscitar Este mês de novembro Nós começamos o mês Confinados Na cemitério Muito bom Recordar Os que já partiram Aqueles que Nos precederam Uma saudade assim Muito marcada Pela dor Pelo luto Mas tranquila Por causa da fé Que a gente tem Na ressurreição Do Senhor Depois São todos os santos Lembrando que A comunhão Vivida com todos Continua depois Da morte Então vamos viver Este domingo Bem Este domingo Com as lâmpadas Acesas Não deixamos A nossa lâmpada Apagar Deixamos a fé Diminuir Deixamos Sempre Alimentemos a fé Pela oração Pela participação Na comunidade Pela meditação Da palavra de Deus Nós vamos fazer A nossa oração Agora Este domingo Diz o Senhor Ó Pai de bondade Que enviaste Os filhos Jesus Para nos salvar Para nos iluminar Dá-nos caminhar Na vida Com a luz De Cristo Vós que no batismo Nos iluminaste Nos destes A luz Do evangelho Para que ele Brilhe a nossa vida Que nos conduz A Cristo Fazer que nós Nunca percamos A esperança Nunca percamos A fé Nunca percamos A esperança De ser Encontrar Jesus Quando ele vier Nos encontre Preparados Jesus Filho de Deus Que vies Seja o esposo Que nossa alma Anseia Que o povo Anseia Quando vier Nos encontre Preparados Para um encontro Definitivo Convosto Espírito Santo Luz dos corações Ilumina Nossa vida Ilumina Os caminhos Neste mundo Que a bênção De Deus Todo-Poderoso O Pai O Filho Espírito Santo Desce para nós Para sempre Nós queremos Este domingo Então viver Um domingo Dia do Senhor Dia da Eucaristia Dia do encontro Com as famílias Dia do encontro Com os irmãos Dia do encontro Com Deus Não seja sempre O fim de semana Mais Mas seja o primeiro Dia da semana Primeiro dia da semana Consagrado ao Senhor Bom dia a todos Boa semana Até domingo Que vem Se Deus nos permitir Domingo que vem Será o início Do ano de laicato Importante Na igreja Vai ser Deputado Sobre a vocação Do leigo Então será um dia Bonito Essa semana Paulo O Papa Pediu para as pessoas Os pobres Semana de solidariedade Com os empobrecidos Combinando no domingo Que vem Então hoje Até pensei Por que isso Porque de fato A pobreza está aumentando No mundo todo E é um escândalo O mundo tem condições De eliminar a pobreza A miséria Pobreza A miséria Então O Papa Pediu para nós Dedicarmos uma semana Um dia Para reflexão Sobre isso Ou seja aquela programação Que é realizada Todos os finais de ano Acho que é comandada Pela Cáritas Com relação a Arrecadação de alimentos Para cestas Que serão distribuídas As famílias carentes Vai acontecer Vai acontecer sim Esse ano Nós começamos agora Domingo Dia dezenove Com algumas ações Depois No dia da padroeira Esse ano Vai ter uma grande feia Da solidariedade Um diferencial Depois da missa É uma feia Da solidariedade Vai ter mais de cinquenta Expositores Barracas Pessoas que vão expor Produtos Para Dinheiro Para as passagens sociais Semana Solidariedade Foi no dia da padroeira Também dia oito de dezembro Foi uma honra E uma alegria enorme Recebê-lo de volta Aqui Dom Sérgio Eduardo Castelino Uma boa semana Muita saúde Para o senhor E a semana será De muitas atividades Dia quinze Teremos aí O Dom Sérgio Vai ter uma missa Não é Dom Sérgio? Vai ter uma benção Uma liturgia da palavra Dia quinze Da palavra O pós-presidente do prefeito Eu estarei lá também Padre Hudson Não dá para que atender Dia quinze Cinco horas da tarde Dom Sérgio Uma boa missa Daqui a pouco Na nossa catedral metropolitana Que mais uma vez Estará lotada Para assistir A mensagem Que será levada Por Dom Sérgio Eduardo Castriani Nesta missa Das sete e meia da manhã A tradicional missa Dos domingos Nós o aguardamos aqui No próximo domingo Não serve Se Deus quiser Bom dia pra você Não esqueça do que O Edson Mero lhe pediu É bom Um abraço Seis horas e cinquenta E três minutos Em Manaus Edson Matos Bom dia Edson Bom dia Paulo Bom dia Hernandes Sampaio Nosso PC Seja muito bem-vindo Você ouvinte Que nos acompanha A partir de então Semana foi boa não? Muitos desafios né Paulo? Pra todos nós Mas Graças aos céus Estamos aqui Vivos Mexendo os olhos A saúde melhorou Melhorou muito Paulo Muito Muito mesmo Graças aos cuidados Devagar a gente vai ao longe Isso Devagar eu chego lá Devagar eu chego lá Como diz a minha mãe Mais longe já esteve Mais longe já esteve Seis horas e cinquenta e quatro minutos Em Manaus Luiz Costa me manda aqui Algumas colaborações Como acontece todos os domingos E eles Me manda aqui Como se sabe A que distância cai um raio Imagina só o que Para se chegar A uma distância aproximada Entre um ponto Em que cai um raio E o local onde você está Preste atenção Adson Comece a contar Os segundos No momento em que O relâmpago Luz do raio Foi visto E pare quando ouvir Trovão Som e raio Isso é difícil né Luiz Fazer Depois divida Esse segundo Por três E você terá distância Em quilômetros Quando o raio cai Eu vou te contar Não dá pra fazer isso não Mas Deixa de ser uma teoria E você que gosta de avião Adson Por que os aviões Não podem ser construídos Com o mesmo material Da caixa preta Se ela é a única coisa Que sobra de um acidente aéreo Por que? De acordo com a assessoria De imprensa da Embraer Se um avião fosse feito Com o mesmo material E com a mesma resistência Da caixa preta Seu peso tornaria o voo Praticamente impossível Pois é né Paulo É o nosso Querido Secretário aqui De cultura do estúdio O PC Nos pergunta Por que que a caixa preta Não é preta É verdade O avião é um aparelho Mais pesado que o ar Mas por causa da capacidade De sustentação Que é a força aerodinâmica Das asas Há limites para esse peso É por isso que aviões São construídos com metais leves Como o alumínio E o duro alumínio Além disso Não adianta um avião Ser teoricamente indestrutível Se o corpo humano Não suporta as elevadas Forças de desaceleração Geradas pelos impactos A caixa preta Naturalmente que tem que ser Construída com outro material Um material que resiste Os grandes impactos E também né A cor que ela tem Ela possui uma cor Laranja Justamente para que possa ser Facilmente encontrada Diante de uma catástrofe Diante de um destroço É para visibilidade Para que possa Ser encontrada facilmente E A caixa É laranja E não é preta É preta por causa É preta por causa do acidente Que é uma coisa sinistra E todo sinistro Tem preto pelo meio O preto é A cor do sinistro Porque é a escuridão É a escuridão Eu não estou falando aqui De pessoas não Estou falando de materiais De coisas Tem nada a ver Que daqui a pouco Vamos me colocar aqui Igual o William Wack Que fez um comentário E foi afastado Não interpreta Mas se você interpretou Não entendeu Paciência também Não posso fazer nada Mas é isso Eu tinha um professor De percussão musical Lá na Vitória Regia O mestre Didi Redman Ele perguntava o seguinte Depois de toda a sua Preleção Entendeu ou compreendeu? Pois é Se você entendeu Tudo bem Se não compreendeu Paciência Mas Essa aqui É a realidade dos fatos Está se falando aqui De caixa preta Pois é Paulo A caixa preta Seria alguma discriminação Contra ela? Não De forma alguma A caixa preta É até uma forma De se descobrir O que de fato aconteceu Quando existem As grandes investigações Aquelas pessoas Que estão conduzindo Esse trabalho Seja um trabalho Policial Ou um trabalho mesmo De investigação Propriamente dito A pessoa se refere Justamente a esse termo Vamos agora abrir A caixa preta Vamos descobrir O que há por detrás De tudo isso O que está Qual é a verdadeira Qual é a verdadeira Ordem dos acontecimentos A ordem Pois é Rapaz Esse negócio Dessa cor É muita confusão Muita confusão Está aí o William Wack Fez um comentário Que não tinha nada a ver Inclusive foi Inocentado Pelas próprias pessoas Que o denunciaram Que falaram sobre esse assunto E esse comentário Já faz muito tempo E uma moça Que está numa novela Agora também Que é uma negra O patrão gosta dela O filho do patrão Gosta dela E como ela é negra Há uma discriminação Muito grande Eu estava lendo Ainda há pouco Uma declaração dela A favor do William Wack E realmente não tem William Wack Sem dúvida alguma Ele está colocado Como um dos primeiros Jornalistas do país Ele sem dúvida alguma É colocado como Número um inclusive Pela sua bagagem Profissional Correspondente Inclusive de guerra também O que existe no Brasil Né Paulo É uma mal entendida Muito grande Um puritanismo Algo que as pessoas Querem ser Sem de fato O serem Então essa questão aí Das raças Nós temos aí Outras Frentes Porque esse é um assunto Muito delicado Mas aqui a gente fala De forma bem Responsável E jamais Nos posicionando De forma racista Porque tem o racismo E o preconceito Aí no caso Ninguém está sendo Racista Todas as pessoas aqui Têm o mesmo direito O mesmo espaço Afinal de contas Né Paulo Todos nós Somos semelhantes Não somos iguais Somos semelhantes É mas eu quero dizer Para você Que eu não gosto de preto Eu gosto de preta Pretinhas eu adoro É verdade Não gosto de branco Também Gosto de branca Certo Você é o amante A moda antiga É sem dúvida alguma O Rafael Que é o É o Presidente do sindicato Dos agentes de trânsito Está me mandando aqui Uma mensagem O que diz a missão? Bom dia meu diretor Cuidado Com o termo preto Daqui a pouco Os esquerdistas Vão pedir seu afastamento O que é isso? Será? Ele Por falar nisso Nós estamos chegando De preto A gente preto Não azul Pois é Mas bom Vamos deixar isso para lá E vamos ver a repercussão Daqui a pouco Libora Gostaria de falar com você Inclusive Estou tentando Um contato telefone contigo Não estou conseguindo E gostaria de falar Com você Sobre o Amadeu Teixeira E se foi essa semana E lutando o esporte Do Amazonas Ele mandou inclusive aqui Essa semana Algumas coisas sobre o Amadeu Eu gostaria de conversar com ele Sobre o assunto Então vamos ao velho Velha forma de comunicar Né Paulo? Então dê o aviso aí Para que alguém que esteja ouvindo Faça o recado Sim Quem ouviu essa mensagem Convinte É enviá-lo ao destinatário Quem ouviu Por favor avisar Ao destinatário Quem é? O doutor Solibório É isso aí E quem está aqui nos estúdios? Temos o Valker E nós temos o nosso JP Estão ali São assistentes Estão assistindo Estão assistindo Você sabe que na Mega Sena Ninguém acertou As seis dezenas Do concurso mil novecentos e oitenta e sete O prêmio acumulou E a previsão é de que chegue A vinte e nove milhões No próximo sorteio As asenas sortearas foram Dez Quatorze Trinta e um Trinta e quatro Quarenta e cinco Cinquenta e oito Dez Quatorze Trinta e um Trinta e quatro Quarenta e cinco Cinquenta e oito Aqui na TV Cinquenta e nove acertadores Cada um levará Trinta e oito mil Quinhentos e dezesseis reais E vinte e sete centavos Outros três mil Novecentos e vinte Acertar na quadra Cada um vai faturar Oitocentos e vinte e oito Reais e quinze centavos O Girão de Vira Daqui a pouco no Domingo É Nosso vai trazer Um repeteco dos números Das loterias em Tóton Ou seja Totalmente Ele vai falar Sobre as loterias Daqui a pouco Da Dupla Sena Da Quina Da Timimania E vai repetir também A Mega Sena Claro Com informações No Domingo É Nosso Adson vamos interagir Com os nossos ouvintes Também falar dos aniversários Você tem algum aniversário A registrar hoje Adson Não Não lembra Você está muito esquecido Muito Paulo A nossa agenda Passa por uma reformulação Então semana que vem A gente melhora A turma do café e do chá Que eu falo todos os domingos Aqui meu querido amigo Doutor Mário Morinha Dona Macrina A dona Conceição Paiva Com quem tem encontrado Aí quase que todo dia Dona Flora O Edson Loureiro Gonçalves Bom dia pra ti Manuel Bragança Luiz Costa Aqui na vinte e quatro De maio Dona Tereza O Ricardo A Jussara E o meu professor de inglês O Antônio Costa Bom dia pra ele Julinho lá do Bradesco Julio bom dia pra ti Rapaz nunca mais Vem o Julio E Julio bom dia pra ti Seu Fernando também Que é o homem forte Lá do Bradesco Manda chover Manda fazer sol E no Bradesco Prime Lá do Boulevard A minha gerente A Tatiane Bom dia Tatiane Pra senhora E pro esposo dela O Luan Aqui pelas bandas Da Ponta Negra Vou te contar Tá morando bem A dona Tatiane E o Luan Bom dia pra ela Jerusa Santos Jerusa continua pagando Os pecados A prestação Adson Tá quase no final Ela falou Ela até o final Ela consegue pagar tudo E ter o seu tão almejado Pedaço de cela Ela fez em trinta e seis vezes Esquecendo ela completa Com juros né Paulo Que nada é sem juros Sem juros Sem dúvida alguma Doutor Nicolau Libori Bom dia pro senhor E Libori bom dia Tô esperando aqui Um contato contigo Doutor Raimundo Silva O Ceará lá do Mingaldo Que é o Eliesio Mercadinho da Cachoeirinha O Edson Dentro de instantes Vai chegar aí Pra tomar aquele café da manhã Aí no Mercadinho da Cachoeirinha Meu compadre Jander E a Suelen Que estão acompanhando O jornal especial de domingo Bom dia pro casal E pro pequeno Jander Que acaba de chegar Dona Nair E a Renê Dona Nair Comemorando a chegada do Guilherme Manda um bom dia pra ela Pra Andresa E pro Laércio Também Bom dia pra eles Deixa eu ver quem mais Que está acompanhando O jornal especial de domingo A Adriana Que está ouvindo a gente Lá no Parque das Laranjeiras É a Andréia Que está lá Em Porto Velho Rondônia E a Jovanca Que está Em Curitiba Bom dia a todos São as minhas filhas E o Paulo Tasso Também Bonito O Paulo Tasso Um metro e oitenta e quatro Que também está acompanhando A gente Deixa eu ver quem mais É Elmênio Dona Laurinete Estão lá em Manacapuru Raimundo Rocha O Raimundo Baré Bom dia pra ti Dona Tereza Que já foi do cartório Bom dia pra ela José Alberto Zeguideg Dona Gui E a Cristina Em Manacapuru Valdino Castro Da Urucará FM Valdino Bom dia pra ti João Santana Minha comadre Lúcia Bom dia pra ela Também É Também no Parque das Laranjeiras Acompanhando o Jornal Especial Quem aniversariou Vamos preparar Hernandes Sampaio Um tapete vermelho Na última quarta-feira Foi meu querido amigo Nindenberg Barbosa Luiz Santos Que já foi presidente Da União Geral dos Trabalhadores E é o homem que cuida Das finanças Hoje Aliás não tem mais finanças Nenhuma Nindenberg Barbosa Acabou Acabaram as finanças Dos sindicatos E das federações Das confederações E das centrais sindicais E o Lindberg Barbosa Luiz Santos Aniversariou na última Quarta-feira Ele que é presidente Do sindicato Dos bancários Aniversariou em meio A muitas comemorações Aconteceu uma reunião O dia inteiro Lá no sindicato Dos bancários Da União Geral Dos Trabalhadores E o Lindberg Foi homenageado Com parabéns Um coquetel De leve E muito Cumprimentado Por todos os companheiros E a noite Uma grande festa Organizada pela família A União Geral E o Lindberg Barbosa Luiz Santos As nossas parabenizações Vinda longa O que é que tem mais aí Josafir? Fala aí Primeiramente Bom dia a todos E um tapa de vermelho Também para o compositor Do boi garantido Paulinho do Sagrado Que hoje completa Mais uma primavera Primavera? Onde era Essa primavera Bora onde era? Mais um ano de vida Mais um ano de vida Primavera Vou te contar Mas tudo bem Vamos perdoar Então os aniversariantes De hoje O nosso tapete vermelho Com primavera e tudo E sintam-se Homenageados por nós Com o tapete vermelho Da Rádio Difusora E você que não Contactou com a gente Também sinta-se Homenageado Você está aniversariando Hoje sinta-se Devidamente abraçado Por nós e homenageado Aqui pela Rádio Difusora Tapete vermelho Parabéns Parabéns Difusora E deseja Parabéns Parabéns Difusora SMS 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 E a primavera Como é que ficou? Pois é Paulo Aí né Paulo só Por falar em primavera No dia 24 de novembro Nós temos o aniversário Da Rádio Difusora Nós vamos aí ter 24 horas De premiação Aquela tradicional Premiação Aquela tradicional Festa de aniversários Aniversário Nós vamos ter Smartphones Fugões Sapateiras Ranchos Ventiladores Aquela enxurrada De premios De sempre Da Difusora Da Rádio Difusora E também Nós temos As Seixas Natalinas Nós vamos Dar aqui pra você Pra que você possa Participar durante 24 horas De meia noite Até a primeira A última Último momento também Do dia 24 Nós vamos ter Essa parabenização Pois é E pifou aqui O nosso Padre Somatos Deixa eu ver aqui Você pode participar Pelo WhatsApp 9920 42 310 99204 2310 Ou escreva Sua carta Colocando o seu Programa preferido Escreva Olha eu gosto Do programa Do Júlio de Vieira Gosto do Edson Mello Gosto do Valdir Correia E por aí vai Do André E os outros Comunicadores da casa Você pode participar Também pelo site WWW Eu disse WWW ponto Difusora 24H Ponto com Ponto BR Não esqueça 24 de novembro Participe pelas Nossas redes sociais Facebook Instagram E arroba Difusora 24H Ao vivo Pelo telefone 3622 2310 Aqui da Difusora FM Difusora 69 anos Nossa Paixão Apoio APA Móveis Lanche do Careca Lindo Banauara Suprimentos Autoescola Mota Rede de Autopeças Rondon Brás E Instrumental Técnico Limitada Sete horas e dez minutos em Manaus Nós vamos agora às coisas da cidade Nas coisas da cidade vamos saber, vamos ouvir O que conversaram a gente Adsomates Juro Andiveira Juro Andiveira Seja bem-vindo Bom dia, alegria de domingo de novembro Hoje mais um dia importante para a estudantada do Brasil Nós temos o segundo e último domingo consecutivo com a realização de provas do Enem Do Exame Nacional do Ensino Médio Semana passada nós tivemos muitas pessoas que deixaram de fazer as provas porque não Chegaram no horário correto Juro Andiveira O Amazonas lidera no ranking nacional de abstenções, digamos assim De pessoas que não compareceram E a gente avisa, a gente comunica e até às vezes pega nas mãos e ensina a Juro Andiveira Que esse é um dia muito importante Hoje, o segundo dia, mais uma vez Os portões, a partir de dez da manhã Estão abertos Para você acessar a escola que você vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio E depois, às onze horas, os portões são fechados Onze e trinta, as provas começam E desejamos mais uma vez Boa sorte, querido estudante do Amazonas Os órgãos de comunicação assumem a sua responsabilidade e fazem o seu papel Todos os órgãos, jornais, as redes sociais, as rádios Principalmente a rádio difusora Tudo isso é alertado para o estudante Tudo passo a passo, né? Tudo passo a passo, é todos os dias, toda a programação de todas as rádios Jornais, rede social, alto-falante Todos os microfones são abertos para isso aí E a gente orienta E completando os fofoqueiros de plantão É verdade, os fofoqueiros de plantão Boca a boca Aí o que acontece? O estudante talvez não leve a sério Alega que é transporte A prefeitura disponibiliza o número de transporte Também foi reforçado, né? Reforçado, sabe? Então não tem por que reclamar A gente lamenta muito que aconteça isso Ainda vem acontecendo isso hoje Nessa geração que deveria ter mais ambição Mais responsabilidade um pouquinho Com relação ao seu futuro, né? Pra garantir o seu futuro Até porque, né Jura de Vera Nós temos aí muitas facilidades Muitas facilidades Lembras, Jura, na tua época Na minha época Não tinha essa facilidade Que nós tínhamos que ir para uma biblioteca É verdade Pública Lá não tinha xerox Você tinha que consultar o livro, marcar Você tinha que fazer os resumos Hoje nós vemos as facilidades Tudo na palma da mão Palma da mão E talvez seja por isso Que nós não tenhamos dado Tanta atenção Tanta atenção e o devido valor Aproveite enquanto é tempo Jura, virando aqui a página No dia quinze de novembro Manaus merecidamente recebe Um dos principais cartão de visita Cartão postal aqui do Amazonas A capital recebe de volta a Praça da Matriz O relógio municipal Aquele tão importante marco da nossa cidade A catedral, a primeira catedral de Manaus Onde nós temos aí Todos os domingos Muitas pessoas em busca De fortalecer sua fé E agora terão esse espaço novamente Devolvido a convivência de Manaus No dia quinze de novembro Que maravilha, Jurandir É verdade Eu acho que esse trabalho da prefeitura É um trabalho que vai ser reconhecido Pro resto das gerações todas, né? Porque é um local que retrata historicamente a cidade de Manaus É a frente da cidade de Manaus Quando os turistas chegam num porto Um dos portos mais importantes do Brasil Que é o nosso Depara com que as histórias de Manaus Estão todas ali centralizadas ali naquela praça Tem um marco ali inclusive da história de Manaus Ali próximo da Receita Federal Tem um marco ali A catedral de Manaus A praça toda Aquela praça da Matriz Famada a praça da Matriz Jura, nós temos ainda a praça Terreiro Aranha Que precisa, né? Ter suas obras aí Mais aceleradas Nós temos aí muitas Muitos pontos de Manaus Há que se dizer aqui Que nós estamos no caminho certo Mas precisamos de um pouco mais De celeridade Porque Manaus Essa nossa casa tão maravilhosa Que todos os dias Nos acolhe com alimento Nos acolhe com a dormida Com conforto No mínimo Nós temos que ter gratidão por ela E cuidar muito bem dela Por isso, Jura de Vieira Mais uma vez Parabéns Manaus Por receber de volta Esse espaço histórico E importante de nossa cidade Que é a Praça da Matriz Vamos preservar Respeitar Cuidar dela Não deixar Que vire bagunça Nem feirinha na hora Por favor Jura de Vieira Seu tchutchutchu Bom dia de domingo de novembro Um tchutchutchu bem gostoso Bom dia Ok, aqui no estúdio três nós contamos com a técnica e a supervisão técnica geral dos trabalhos de Chacal Colete Voltamos ao estúdio principal com ele, o nosso comentarista, o nosso grande secretário de cultura aqui da Difusora O nosso catedrática, o nosso catedrático Hernandes Sampaio Também temos a operação de Carlos Luiz Silva E sempre estamos ali na batuta, sob a batuta do nosso grande comandante, o mestre Paulo Guilherme Sete horas e quinze minutos em Manaus e hoje é dia de GP Em Fórmula Um no Brasil, o GP do Brasil Ontem à noite, alguns resultados do futebol Na Série B, o Guarani venceu o CRB por dois a um O Paysandu decepcionou sua torcida jogando em casa ontem Perdeu para o Brasil de pelotas por três a dois O Corinthians ampliou sua vantagem na liderança do campeonato brasileiro e já pode ser campeão na próxima semana Vencendo o Havaí por um tento a zero Deixa eu ver o que tem mais aqui Na Série B ainda tivemos Náutico um, Londrina dois O Esporte, Boa Esporte Clube quatro, Santa Cruz dois O Goiás empatou com o Ceará em zero a zero O Figueirense perdeu em casa para o América que é líder da Série B por dois a um O Botafogo com uma falha incrível de seu goleiro Perdeu ontem, engoliu um frangão O Botafogo perdeu em casa para o Atlético do Paraná um a zero O Internacional esbarrou no Vila Nova também jogando em casa em um a um Eliminatórias africanas da Copa do Mundo A Tunísia empatou com a Libem zero a zero A Costa do Marfim perdeu em casa para o Marrocos dois a zero O Congo fez três a um na Guiné Nova Zelândia zero, Peru também zero Olha, Nova Zelândia e Peru zero a zero, hein? Isso aí já é a eliminatórias da Copa do Mundo, é a repescagem Deixa eu ver o que mais aqui Amistoso, amistosos é, tivemos Rússia a zero Argentina um Olha a Argentina Eliminatórias africanas, Zambia dois Camarões dois e ainda Gabão zero Male zero Deixa eu ver aqui O que que vai acontecer hoje Hoje é dia de cruzeiro e fluminense Às dezenove horas, cinco horas da tarde Em Manaus, também tem Curitiba e Ponte Preta Na mesma hora Ainda na série A às dezoito horas Bahia e Atlético Mineiro Essas e outras partidas hoje pelo Campeonato Brasileiro Ainda tem Grêmio e Vitória Vasco e São Paulo Palmeiras e Flamengo Jogo das dezessete horas Quinze horas Hora Manaus, é isso Volker? Exatamente, bom dia a todos Ouvir da Difusora e também Enaltecer aqui a oportunidade Pra parabenizar o esporte clube Iranduba da Amazônia É verdade, foi ontem esse jogo Foi ontem, ontem na Arena da Amazônia Um a um foi o placar Do, da partida Como, como foi o time de melhor campanha Foi declarada a Iranduba Como campeão, sete vezes Campeão conseguido Quantos jogos foram? Dois ou um? Foram dois jogos Dois jogos, primeiro jogo quanto foi? Foi dois a dois na Colina No sábado passado E ontem foi um a um Na Arena da Amazônia Foram dois empasses E aí, como é a melhor campanha Foi declarado como campeão Lembrando que o Iranduba Vai disputar a Série A no ano que vem E o 3B vai representar o Amazonas também Na Série B, né? A Série A dois do Campeonato Brasileiro Feminino No ano que vem Ou seja, vamos ter dois representantes do Amazonas Nas principais divisões do futebol feminino do Brasil Tá bom, o Valky é o nosso estagiário Aqui na Rádio Difusora Estou aqui no nosso jornalismo E terminou já o teu curso já, Valky? Já, já, já terminei o curso já Agora só, só concluí o O estágio O estágio, as horas complementares É isso aí Sete horas e dezenove minutos Vamos falar de saúde agora Gilberto de Paula O que ele tem pra nos falar sobre a saúde? Bom dia Manaus, bom dia Amazonas Meu nome é Gilberto de Paula, sou médico nutrólogo, alergista, automolecular Tal como foi combinado, hoje eu vou passar a informação pra você Como é que você sai daquela dieta de detoxicação que foi ensinada na semana passada Na qual você retira todos os alimentos alergênicos à dieta, estimulantes, intoxicantes E foca apenas em alimentos com propriedades nutritivas, minerais e vitamínicas Ou seja, na semana passada eu recomendei que você fosse ao site Doutor Gilberto de Paula E buscar essa informação de como é que se faz uma dieta de 3 dias Na qual você faz uso de uma sopa de empoderamento imunológico E um shake de empoderamento de fortalecimento imunológico Então, essa dieta era pra ser feita durante 3 dias Agora, hoje, nesse programa, eu vou falar como é que você sai dessa dieta A saída dessa dieta, o retorno dessa dieta Ele deve ser feito de uma forma gradual No quarto dia, quando você sai dessa dieta desintoxicante Que deve ser feita numa sexta, sábado e domingo Pra você que tá sentindo que o seu sistema imunológico tá baixo Pra você que tá se sentindo que tá estressado Pra você que tá se sentindo cansado Ou que tem algum problema digestivo que fica te incomodando o tempo todo E esse detox de 3 dias, ele é bem interessante E ele, durante o processo que a pessoa faz É recomendado a pessoa fazer algum exercício aeróbico bem leve Fazer uma ioga, fazer um alongamento Trabalhar um pouco a respiração E procurar, durante esses 3 dias, ficar mais atento às coisas que estão acontecendo no dia a dia Essa foi a minha recomendação na semana passada Então, como é que você sai dessa dieta? Na segunda-feira, você pode tomar o shake E pode comer de manhã uma fruta Você pode, se você é habituado a tomar café Experimentar, voltar a tomar um pouquinho de café E se você é habituado a leite, também No almoço, eu recomendaria que você usasse como fonte de proteína Em frango, pode utilizar arroz e salada, de uma forma geral Na tarde, você pode comer uma fruta que você quiser Um abacate, você pode comer uma maçã, uma banana No final do dia, seria recomendável você fazer mais uma vez aquela sopa do poder imunológico Isso no quarto dia Nos dias subsequentes, você volta a se alimentar normal Procure observar como é que vai ficar o seu organismo durante essa semana Quando você retorna aos hábitos antigos alimentares que você tinha Se você ficar muito bem Se você ficar muito bacana durante os 3 dias E quando você voltar para a sua alimentação anterior Você perceber que há uma perda daquela qualidade que você teve Durante esse período de 3 dias de desintoxicação que você fez É muito provável que você seja portador de alguma sensibilidade alimentar É muito provável que você esteja se alimentando de uma maneira inadequada E que talvez seja necessário você ir no nutrologista No nutricionista ou no nutrólogo Para dar uma avaliada no padrão da sua alimentação Na semana que vem, eu vou passar para vocês Uma informação de como é que a gente, sem precisar ir no médico Apenas medindo a frequência cardíaca através do pulso A gente pode saber se a gente é sensível a algum alimento Isso é uma técnica desenvolvida por um imunologista americano Chamado Arthur Coca Na década de 70 O doutor Arthur Coca era o maior imunologista e alergista Que existia nos Estados Unidos E a sua esposa ficou muito doente Com um problema cardíaco, uma retina cardíaca que poderia levá-la à morte E ele acabou estudando a frequência cardíaca dela e percebeu que eram alimentos que estavam desencadeando Aquele aumento da frequência cardíaca do coração dela Baseado nisso, ele conduziu uma pesquisa em várias universidades americanas Concluindo que o teste do pulso que eu ensinarei na semana que vem Ele pode ser utilizado para saber se você, seu filho, seu pai, seu irmão, sua tia São portadores de alguma sensibilidade a alimento Que pode estar relacionado com alguma doença crônica Como enxaqueca, como fibromialgia, como cansaço Como dor no estômago, dor de barriga, às vezes diarreia, às vezes prisão de ventre Ou seja, as sensibilidades alimentares podem gerar muitos sintomas crônicos E esse será o motivo do nosso próximo programa, próximo domingo Eu desejo a você um domingo maravilhoso De muita harmonia, muita alegria Que você aproveite o máximo desse dia E esteja completamente restaurado na segunda-feira No próximo domingo, se Deus quiser, faça chuva, faça sol Nós estaremos aqui com você Um forte abraço Sete horas e vinte e quatro minutos aí em Manaus Um bom dia para o Daniel Um dos comunicadores aqui da casa Linha de frente aqui da emissora Daniel, bom dia para ti também O vereador Álvaro Campelo Bom dia para ele E acompanha a programação da Rádio Difusora Ouve o Jornal da Manhã E bom dia para o Álvaro Campelo Deixa eu ver aqui mais Ah, temos uma missa convite Os familiares do Amadeu Teixeira Convidam parentes e amigos para participarem da missa de sétimo dia de seu falecimento Será celebrada nessa segunda-feira às sete da noite Dezenove horas Na Igreja Matriz No centro de Manaus Deseja a família de Amadeu Teixeira Agradece a todos que comparecerem a este ato religioso Sete horas e vinte e cinco minutos em Manaus É hora de falarmos de oportunidades profissionais JP Castro fala pra gente sobre essas oportunidades Bom dia Está na procura de oportunidades e qualificação? Anote essas dicas A Universidade Estadual do Amazonas Está oferecendo curso gratuito em música Para adultos e crianças Quem deseja participar Pode se inscrever no site WWW ponto EA ponto Edu ponto BR O prazo se encerra no dia dezenove de novembro Começou as inscrições do processo seletivo dois mil e dezoito do Instituto Federal do Amazonas Tanto a capital quanto o interior estão oferecendo cursos integrados e subsequentes Para se inscrever o candidato deve acessar o site WWW ponto IFAM ponto Edu ponto BR Até o dia dezessete de novembro A cadeia de lojas Riachuelo Realiza mais uma edição do programa de trainings O curso visa preparar os jovens de administração, economia, moda e educação Quem deseja participar deve entrar no site WWW ponto Riachuelo ponto com ponto BR Até o dia trinta de novembro A última dica é a seguinte Sempre que possível consulte o site do Cine Amazonas Lá você encontrará algumas oportunidades de emprego Quem sabe chegou a sua vez No próximo programa eu volto com mais dicas J.P. Castro para o Jornal Cultural Zete horas e vinte e seis minutos em Manaus Uma notícia internacional em sua turnê asiática O presidente americano Donald Trump Defendeu hoje a utilidade de uma boa relação com a Rússia Enalteceu os resultados de sua recente visita à China Garantindo que Pequim endurecerá as sanções contra a Coreia do Norte Em declarações à imprensa ou retomando os seus tweets habituais Trump destacou os desmentidos de seu colega russo Vladimir Putin Sobre as acusações de ingerência russa na campanha eleitoral dos Estados Unidos Dando a entender que o considera sincero No Congresso dos Estados Unidos e chepes de serviços de inteligência americanos Afirmaram que a Rússia havia tentado influenciar a campanha presidencial Para favorecer Donald Trump Sete horas e vinte e sete minutos em Manaus Bom dia aos taxistas da cidade que rodam baixo pelas ruas de Manaus E acompanhando a programação da Rádio Difusora e ouvindo o Jornal Especial de domingo Agora é hora de humor Zé Trindade e Companhia Limitada chegam para nos fazer escontrair um pouco Com as melhores anedotas da Turma da Maremança Direto do nosso baú A Turma da Maremança aqui no Jornal Especial de domingo O telefone tocou e uma mulher muito feia atendeu Olá, é do açougue? Não, é na casa de família Como é que eu passei por aí e vi um bucho na janela? Pai, por que aquela mulher está com a barriga tão grande? Bem, é porque ela bebeu muita água Ih, pai, é arriscada até matar o garoto afogado E verbeira, você deu um comprimido para o doente do quarto 25? Sim, doutor Não é que eu dei 25 comprimidos para o doente do quarto 1? O sujeito ia pescar e no caminho entrou num botequim Tomou uma cachaçinha e deu 100 cruzeiros O garçom disse, paga na volta que eu não tenho troco Mais adiante ele entrou no outro botequim Tomou outra cachaça, pagou com a mesma nota de 100 cruzeiros E ouviu a mesma resposta Paga na volta que eu não tenho troco No outro botequim mais adianta a mesma coisa Quando ele chegou à beira do rio e foi pescar Lembrou-se que estava sem isca Como ele já estava embriagado Botou a nota de 100 cruzeiros no anzol e ficou pescando Mas neca de peixe Até que lá uma hora Uma piabinha botou a cabeça de fora e disse Não adianta E que nós também não temos troco Sete horas e trinta minutos em Manaus Um fato aqui que chama atenção Luiz Manuel Gonzalez é quase como qualquer bebê de dez meses Esbobucia as primeiras palavras e quer tocar em tudo Mas uma diferença dramática coloca a sua vida em risco Imagine só tem dez meses e ele pesa vinte e oito quilos E seu pai ganha pouco mais de duzentos dólares por mês O caso desse bebê que no entanto não exige comida constantemente Faz parte do universo de crianças que sofrem de obesidade e diabetes infantil Que o México lidera em nível mundial Mas as causas do seu excesso de peso são desconhecidas Luizito nasceu em quinze de dezembro de dois mil e dezesseis Com três quilos e meio e cinquenta e dois centímetros Quase o mesmo que seu irmão Mário de dois anos Que ao seu lado parece pequeno Aos dois meses Luizito já pesava dez quilos E nos oito meses seguintes triplicou de peso Imagine só Sete horas e trinta e um minutos em Manaus Vamos agora aos nossos antigos reclames Vamos relembrar aqui como eram os comerciais de antigamente Nuguete penetra no couro Mantém a flexibilidade Uma fina camada Uma rápida escovada E pronto Nuguete mais vida para o seu calçado Nuguete Nuguete Que bom que Nuguete é Tchá 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 Com maionese Elmans você faz todo dia um prato novo É bom fazer todo dia um prato novo Use sempre maionese Elmans Nas saladas Maionese Elmans Nos peixes e assados Maionese Elmans Saladas, frios, sanduíches, canapés Ficam mais deliciosos com maionese Elmans Gostosa, pura como a que você faz É um sucesso maionese Elmans Atenção Viaje bem, viaje bastante Céu azul Viaje bem, viaje bastante Atenção Você com essa ficha na mão Dirija-se ao portão Embarque nesse avião Boa viagem Largue o chão Escolha uma direção Aperte seu cinto E solte a sua imaginação Qual me goste Céu azul Leste, oeste Norte ou sul Você livre pelo ar Com quem gosta de voar Avastem, abre suas asas A sua ternura Pra você ganhar altura Viajar Viaje com a gente Viaje bem Viaje bastante Difusora No coração do povo Sete horas e trinta e três minutos em Manaus Uma informação sobre esportes que estoura hoje no mundo De acordo com a reportagem do jornal espanhol Marca O Real Madrid se planeja para gastar até duzentos milhões de euros Cerca de setecentos e sessenta e um vírgula seis milhões de reais Com um reforço de peso para a próxima temporada Entre os jogadores monitorados pelo clube espanhol está Neymar Atacante da seleção brasileira do Paris Saint-Germain A princípio, o Real não pretende fazer grandes mudanças no elenco na janela de transferências de janeiro Por isso, o clube já planeja para o meio do ano quando o mercado do futebol europeu se aquece Mesmo com muito dinheiro disponível, o Real já decidiu que não pretende investir em um jogador que não seja de primeira linha Em outras palavras, reforços pontuais não estão nos planos Além disso, o clube espanhol pretende continuar sua filosofia de contratação de jogadores jovens Assim, estão poucos alvos disponíveis que se encaixem no perfil desejado Antes da temporada dois mil e dezessete, dois mil e dezoito O Real tentou a contratação de Kylian Mapê Que se encaixa na filosofia do clube Já que é um jovem que já é um jogador de primeira linha No entanto, o atacante acertou com o PSG Agora, Neymar pode ser a bola da vez para o clube espanhol Deixa eu ver aqui, embora o brasileiro interesse a operação para tê-lo Pode chegar até quatrocentos e cinquenta milhões de euros Um vírgula sete bilhões de reais Entre os valores da transferência e o salário do jogador Vale lembrar que o PSG O que é isso? Vale lembrar que o PSG acaba de pagar duzentos e vinte e dois milhões de euros Oitocentos e quarenta e cinco vírgula quatro milhões Na cotação atual por sua contratação Mesmo assim, não há qualquer senso de urgência do Real Que apenas acompanhe a situação do astro da seleção brasileira O Adson Matos teve que se retirar ainda há pouco Problema de saúde com sua mamãe Ele teve que retornar à casa com urgência Esperamos que ela seja bem Você vê que acho que tem alguma coisa para falar? Você está assim bem quieto O que é que você tem para dizer? Diga aí Bom Bom? Lembrando que hoje é a segunda etapa das provas do Enem Isso, bem lembrado É bom lembrar, não é, JP? Exatamente Hoje tem o Enem Mas a menina aqui em Manaus chegou às treze horas Aí estava risonha, não é? Coitada, ela chegou completamente fora do eixo E é treze horas a prova Olha, treze horas, hora de Brasília Dividou aqui a hora, duas horas Aqui os portões vão abrir às dez horas da manhã Exatamente Dez horas da manhã e vão fechar às onze Não é onze e um, não Se você mora distante, tem problema de transporte Hoje o transporte será reforçado, né? A falta de ônibus será reforçada Dizem E dizem que vai ser reforçada Me permite dar um comentário aqui rapidinho Tem gente que Não, não dê, faça um comentário, por favor Continuando Tem gente que vai acampar no local do show do seu artista favorito Cinco meses antes Mas no dia da prova do Enem Seja do Enem É verdade Atrasa, diz que perde o ônibus Que mora longe E entre outras desculpas É verdade E não procede, não é? Exatamente Vamos lembrar mais uma vez Olha, dez horas da manhã Ouçam, não olhem porque eu não estou na televisão Ouçam Às dez horas da manhã Os portões estarão abertos Não chegue onze e um Porque você não vai adentrar para o local de prova Ao local de prova Onze horas os portões serão cerrados Ou seja, fechados Ou seja, sem choro e sem vela Pois é, não leve lenço porque não adianta chorar E vela porque não morreu ninguém E não esqueça da caneta Caneta preta Caneta preta e transparente Vai fazer também, Valk? Não, não Já passei a minha época de Já passou, né? Agora já é um cara pós-graduado Exatamente E quem vai fazer também é o Hernandes Sampaio Vai fazer o Hernandes Sampaio de novo, não? Medicina Medicina Pra medicina? Isso Qual é a especialidade? Urologista Urologista Tá bom Nós estamos Deixa eu ver aqui Nesse submundo da política Me chama a atenção aqui Políticos articulam ações que podem comprometer As investigações de combate à corrupção A articulação teve início após o presidente Michel Temer Conseguir barrar denúncias na Câmara Entre as ações está a discussão de projetos que Projeto que questiona o alcance da lei da ficha limpa Da ficha limpa Depois do presidente Michel Temer conseguir barrar O prosseguimento das duas denúncias apresentadas Pela Procuradoria-Geral da República contra ele Políticos aliados do governo articulam várias ações Que podem comprometer as investigações de combate à corrupção Os deputados já se movimentam pra discutir o projeto Que altera a lei do abuso de autoridade Na avaliação do Ministério Público Alguns artigos da proposta ameaçam a independência De promotores e procuradores E podem dificultar investigações Como as da Operação Lava Jato Você que é eleitor esteja atento, hein? Estão querendo barrar a Lava Jato aí pra se proteger E a comissão especial que vai analisar o projeto Foi criada um dia depois que os deputados Derrubaram o prosseguimento da segunda denúncia Contra Temer pelos crimes de obstrução de justiça E organização criminosa Ponto final Ponto final Chegamos ao final desta edição especial de domingo Do Jornal da Manhã E teve as participações de Adsomaz Na produção do Jorandir Vieira Que daqui a pouco vai apresentar o domingo a nós Pegou um dez ontem, Jorandir Muito bom, daqui a pouco o Jorandir vai estar aqui Com o Melhor da Música Popular Brasileira E vai morenar a cidade de novo hoje, Jorandir Hoje de novo E Gilberto de Paula falou sobre saúde Dom Sérgio Eduardo Castellano E trouxe a sua mensagem dominical Aqui no Jornal Especial de Domingo Vemos aqui ainda a participação do J.P. Castro E do Valker Moraes A operação de rádio foi de Marcos Salles Carlos Luiz Silva Esteve aqui não, né? Carlos Luiz Silva Colocaram o nome dele aqui Mas ele não esteve presente Pegou uma falta E o Hernandes Sambaio Que está neste instante na operação de rádio Carlos Luiz, um abraço e um bom dia pra ti A supervisão de operações é de Chacal Colete A apresentação, Paulo Guerra Noventa e seis vírgula nove Difusora FM